Uai, uai, é o Trap, né? Tio, isso, raro, uai Com a jaqueta da The North Face, muito linda ela pira na face Essa grana toda Tio, isso fez, empilhando tudo outra vez Com a jaqueta da The North Face, muito linda ela pira na face Essa grana toda Tio, isso fez, empilhando tudo outra vez Empilhando tudo outra vez, só pra contar, só pra gastar Bilhões de notas que lembram o papa, todas caem do céu, parece um ano Disso eu, mano, não toco o banco, já esbando Te estoura o meu mano sem usar a meia Pago de OP na minha frente, tem leia, carrego algo dentro da minha meia Melhor correr antes que eu te pegue Brumba de Elanio tá correndo no meu corpo agora, que se for... Fuck my life, cala a boca, otário Cala a boca, só fala besteira, brapo se boy puxa a baladeira Tá de castigo, vai subir a ladeira, tu tá achando que eu tô de mulher Nem se corre que eu sou o primeiro, mano igual tu joga no chiqueiro Cadê a porra do meu skate, tanta fumaça nem é um nevoe Rolê desse mustanguei, do meu lado um skate Só uso roupa de grifei, notas eu faço chove Slay, pra outra vibe te vim que mudar Slay, choise elegante, todo trajado Sloo, na minha cara ela joga a bu Cê tá, pus, pus, slay Um copo do meu sangue, parece até vinho Meu corpo eu nem sinto, se choise vai ser steam Então segura a emoção, uh, 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 uh Parando tá meu coração, uh, 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 uh Rolando siena, ouvindo a sirene Quebrei o pardal, fogando os PN Alôno esforçado, tirando o PN Tio está armado, por isso me teme Com a jaqueta da The North Face Muito linda, ela pira na face Essa grana toda Tio's Face Empilhando tudo outra vez E eu tô morto agora For this L-Trap L-Trap Tio's